Fala aí, galerinha do YouTube, eu não sei se aqui é o Lucas, vocês viram mais um vídeo, e galera, se você pegar aqui esse caminho de Celatopath, né, depois que você ganhou o Ruxmash, e você vira aqui nessa área que tinha esse velhinho aqui, você passa por aqui, você passa por toda a parte da caverna, e já chega aqui, né. Cara, bem mais prático e bem mais tranquilo, né. Aqui, deixa eu só aproveitar e continuar avançando, né, que eu tava avançando e parei pra curar. Vocês podem ver, talvez o level dos meus pokémons não esteja de acordo com o level que eu estava no último vídeo, até porque o jogo crashou nesse meio do caminho, né, como vocês viram no final do vídeo passado. E aí eu acabei dando um foco maior em outros pokémons, não, em outros pokémons, no Golbat, né, pra ver se eu evoluí ele mesmo, e ele acabou evoluindo, né, nossa, o Zubat agora já é um Golbat. E também, agora a gente já pegou o level 25, igualmente o Golbat, né, acabei dando um foco um pouquinho maior nele, porque ele, como ele é mais chato, eu tava usando ele menos pra upar, então, acabei fazendo isso, ok, pra caso alguém estranhe e caia nesse vídeo aqui de paraquedas. E aqui, olha só o que que tem aqui, hehe, olha só, é um Maractus? Caraca, velho, é um Maractus, eu vou, cara, eu vou dar a oportunidade pra ele, velho, eu vou dar a oportunidade pra ele, vem aqui, usa um cã, ah, eu matei ele sem querer. Aí, beleza, eu ia dizer, será que tem algum golpe que eu não mato ele? Beleza. Tá lá. Vou usar ele? Cara, acho que não, mas gostaria, gostaria, só pra ver o... Só pra ver o... a dificuldade que vai ser, ou o quão bom esse Pokémon pode ser, né, não sei exatamente o quão bom ele é, ou o quão inútil ele é, né, mas vamos pro teste, né. Tá, chegamos em Nefesine Town, que era a cidade que a gente precisava chegar, beleza, vamos falando aqui com a galera. Espanhol ainda, eu tô meio ruim da gripe, tá. Tô bem ruimzinho ainda da gripe, tossindo bastante. Mas, cara, chegou logo eu fico melhor, tá, já tô... cada dia eu me sinto cada vez melhor, então... Opa, ele é o move da Letter, beleza. Tá, temos o ginásio. Você chegou, Lucas, faz um tempo, não? Meu professor me disse tudo... me disse tudo do Apex Temple. No caminho, lutei nesse ginásio e peguei a Bad. Olha, faz um tempo desde que batalhamos. O que você acha? Vamos nessa? Você vem nessa? Vambora. Tá, ele vem de Mako Rita pra começar, né. Beleza, ok. Suábulo, a gente vem curtindo aqui com o nosso queridíssimo Flame Wheel. E aí, aqui você, eu vou vir de Match Punch. Ah, caímos, né. Cara, mas aqui eu acho que um Bite já resolve. Ele tem mais um, né. E tem o Roja Enrola, que aqui sim vai ser um problema, hein. Cara, aqui eu vou meter um Confuse Ray nele. E se é que é um Lich Life? Não, não é tão útil assim, não, né. Vamos no Bite mesmo. Beleza, tá lá, véi. Ah, controla a minha raiva. Daí eu vou que eu não sejam fortes como os seus por causa desse Xp Share. Acho que você terá melhor uso pra eles. Beleza, ganhamos o Xp Share. Beleza, será que o Xp Share, ele é equipável ou de uso? Não, ele é equipável apenas, tá. Então não é um Xp Share foral. Ele é um Xp Share só pra dividir XP mesmo, né. Padrãozinho, né. Opa. Ah, ele troca um Abra por um Drownze, tá. Não quero que a gente já usou aí em algumas outras séries. Tá, beleza. Vamos para o líder de ginásio, né. Vamos ver o que que ele nos espera. É do tipo voador, certo? Certo. É do tipo voador. Então, quer dizer que o Monfermo vai ter dificuldades, né. Pelo menos na teoria, né. Qual que é o... Peraí, deixa eu ver de novo. Azul, vermelho, amarelo, vermelho. Azul, aqui, aqui, aqui. Ah, tem que ir fazendo o puzzle de acordo com os que acendem, né. Tá, beleza. Não era aqui. Tá, deixa eu olhar aqui com calma. Amarelo, azul, vermelho. Azul, amarelo. Tá, acho que é aqui, 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 aqui. Não, acho que não. Cara, é muito difícil isso. Amarelo, azul, vermelho. Azul, amarelo, vermelho. Amarelo, azul, vermelho. Azul, amarelo. Nossa, não, também não deu. Tá, deixa eu ver se o outro é mais fácil. Amarelo, vermelho, azul. Cara, é... Eu não consigo prestar atenção, velho. Deixa eu... Nossa, mano. Deixa eu... Eu vou filmar. Eu vou filmar pra poder assistir, cara. Quer dizer, eu já tô filmando. Vou filmar com o celular, né. Amarelo, azul, amarelo. Tá, deixa eu ver aqui. Amarelo, azul, amarelo, vermelho, amarelo, azul. Vermelho, amarelo, azul, amarelo, vermelho. Ah, deu boa. Nada como filmar pra poder fazer, né, cara. Espero que seja esse lá de cá, né, que é o certo. E não o outro lá. Tá, deixa eu dar um save state. Deixa eu ver. Meu nome é Arya. Achei. Eu voei alto e voei baixo com meus pokémons, tipo voador. Essa batalha será o pico ou você irá cair. Em que tom você... Em que tom quero jogar? É hora de descobrir. Beleza. Ela tem apenas três pokémons. A líder, Arya. Perfeito. Aqui a gente vem de Flame Will. Mais um Flame Will. Perfeito. Um já foi. Aí vem de Chatote. Nossa. Nossa, mano. Que Chatote. E... Aqui vamos de Bite. Beleza. E aí vem o... Ah, aí vem o Gligar. Isso pode ser um problema, hein. Bite. Ah, vai ficar segurando ou é miserável? Fica confuso aí. Vai. Aí, tá lá. Vencemos a área, velho. Nossa, mano. Deu boa, deu boa. Tô impressionado com a sua proeza de batalha. Aqui, leve esse presente pessoal. Tem M19 e a gente ganha... Pela próxima. Tá. Deixa eu ver. Ela nos deu a... A insígnia? Deu, deu a insígnia. Perfeito. Tá. Temos que ir ainda para o local que foi nos designados, né? Que agora já até me fugiu o nome do local. Ah, eu tô... Ah, é verdade. É... Beg. Registrar. Tá, a gente tem que ainda ir para algum lugar, né? Temos que pegar essa Frostbeach Cave aqui. Acho que é aqui mesmo. Tá. O que é isso aqui? Acho que é um nugget aqui. Nossa, eu fui lá por causa da Pedra Vermelha e realmente tinha alguma coisa, né? Beleza. Aqui, ó. Mais quantia. Tá. Você. Cara, você ia ser legal de usar, hein? Acho que ia ser legal. Ah, fica aí, velho. É... Aí, deu boa. Cara, agora tu vai me prender um golpe... Ai, meu Deus do céu. Tipo, agora. Cara, eu vou tirar esse Elite Life, né? Porque ele é de inseto, né? Tá. Eu quero... Deixa eu pegar aquele Pokémon. Esse aqui, ó. Ahn... Deixa eu... Peraí. Beg. Save State. Aí, deu boa. Pegamos. Tá. Beleza. Oh, Mine Junior, velho. Oh, Mr. Mine tá me ensinando um bite de Pokémon. Oh, Thunderstone, velho. Sai daqui. Opa, Green Charge. Vemos coisa, hein? Vamos ver o que tem pra cá. Aqui deve ter item, né? Mais um zubat. Cara, toda pedra que tem coisa colorida, será que tem item? Será que foi só coincidência de todas elas até agora? Pode ser que foi só coincidência, né? Nossa. É, todas elas tiveram item até agora, né? Isso é... É uma sortezinha, hein? Oh. Caraca, velho. Realmente. Todas elas têm item. Então tá bom. Beleza. Uh, aqui é com puzzle, né? Deve ser aqui. Tá. Beleza. Não. Acho que é aqui, hein? Também não. Ah, nem tanto. Foi de boa. Ô, louco. Beleza. Esses tremores dão medo. Certeza que deveríamos estar aqui. Você tem as suas ordens. Só faz o que mandam. Se sim, eu nem sim. Mas também. Tá. Beleza. Então eles estão vindo atrás da gente, né? Deixa eu olhar aqui os caminhos todos que temos aqui de possibilidades. Beleza. Tem algum item aqui, né? Tinha. Realmente tinha. Tá. Beleza. Então, ó. Batalhazinha. Aqui a gente vem de wing attack, né? Que é super efetivo. Beleza. Ele tancou o golpe ainda, velho. Mais um tango. Ó. Tancou de novo, velho. Beleza. Ok. Estamos na caverna ainda. Tem ainda um grunt ali. Tá. Bite. Relicante. Eita, cara. Poison Fag, será? Cara, wing attack. Não, não. Ah, ele é meio de pedra, né? Por isso que ele nos apanhou. Ah, tinha uma pedra ali. Nossa, não é nem vendo a pedra. Tá, beleza. Nossa, pior que se cair o gol baixo, nós estamos ferrados, né? Nossa, caindo o gol baixo, nós estamos muito ferrados. Nossa, mano. Eu preciso... Ah. Ai, caraca, velho. Como é que eu vou sair daqui agora, velho? Cara, aqui eu só posso vir pra cá. Aí eu esbarro nesse cara aqui. Ai, ai, ai. Esse puzzle, esse puzzle. Caraca, estou andando em círculo aqui, galera. Meu Deus do céu. Cara, eu estou me sentindo tão burro, cara. Não consegui fazer. Cara, velho. Eu vou tentar fazer isso aqui e eu já volto. Nossa, galera. Eu consegui aqui, cara. Eu estava me sentindo muito... Nossa, mano. Eu fui muito burro aqui, cara. Caraca, velho. Meu Deus do céu, cara. Que eu não estava... Nossa, senhora. Eu ainda não acredito que eu não estava conseguindo fazer isso, velho. Caraca, velho. E nem é tão difícil assim esse puzzle. Opa. Não, é pra cá. É só parar e prestar um pouquinho de atenção, né? Eita, nós aqui agora ferrou, hein? Cara, save state aqui, velho. Tá, beleza. Ai, era isso que eu temia. Tá. Nossa, mas estamos muito ferrados. Cara, só tem o Maractus. Eu não tenho nada de... De... Olha, não tenho nada aqui que eu possa, tipo, usar, né? Poção. Ah, cara. Não tenho nada. A gente vai perder, né? Nossa, se eu ganhar agora, vai ser muito na cagada. Nossa. É, não. Se eu ganhar agora, é muito na cagada, hein? Pim, isso. Ah, não é. Não tinha como ganhar, né? Tá. Nossa. Então, agora tem que voltar tudo. Nossa. Tá. Pera aí. Vambora. Eu espero que agora seja tudo mais fácil, né? Pra gente chegar até lá. Pelo menos que tenha menos trabalho, né? Pra chegar até lá de novo. Pra gente poder avançar. Mas pelo menos o segundo de nada a gente já fez. Já estamos indo muito bem, na verdade, eu diria, hein? Muito bem, obrigado, né? Porque, pô. Aí, de novo, esse puzzle, cara, que eu já esqueci como é que faz. Ai, caraca. Pera aí. É daqui, né? Ó, é daqui. Aí vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá. Tá, perfeito. E aqui. Ó. Aqui. A gente tem esse puzzle aqui, né? Pra resolver. E esse puzzle aqui, cara, ele não é tão difícil não, velho. Quer ver? Eu vou fazer agora junto com vocês, ó. Aí eu não consigo, né? Tá ligado? Aí eu não consigo. Não, mas é de boa. É... Pera aí. Pera aí. Deixa eu só eu relembrar como é que foi que eu cheguei lá. Onde era pra ter chego. Ah, tá aí. Aqui, ó. Pô, é bem fácil. Tá aí, ó. Bem de boa, né? Tá. Beleza. Aí a gente sobe essa escadaria daqui. Temos toda essa parte aqui de combate. Beleza. Que agora a gente deve vencer numa boa, né? Porque tá todo mundo curado. Agora vai de boa, né? É bem facinho. Só que o bináculo aqui talvez seja... Ah, não. Vai de boa. Beleza. O cara vaza. Agora a gente enfrenta ela. Beleza. Aqui é a Flame Wheel. Nossa senhora. Agora eu tô batalha pra ela, hein? Ele quer aprender Torrent. Cara, Torrent podia ser muito útil, hein? Mas não. Não vai aprender Torrent. Ia ser bem útil pra evitar... Se bem que até a gente não vai poder usar ataques consecutivos, né? Também pode ser um problema, né? E Byte. Beleza. Frostless. Esse aqui a gente pode vir de Confuse Ray. Perfeito. E aqui, ó. Usa um Byte. Ah, caraca. Eu não acredito nisso. Não acredito que eu vou perder aqui por bobagem, cara. Ah, cara. Vamos perder, velho. Não acredito. Nem que eu dei Save State aqui. Caraca, velho. Esse início é... É chatinha, né? Ah, eu não tinha dado Save... Ah, eu não tinha dado Save State antes. Ah, que droga, velho. Ah, caraca, velho. Não tinha dado os dados. É, tá. Agora já era, né? Tipo... Não vai... Não vai rolar, né? Ah, caraca. Tá, deixa a gente perder logo, né? Não é fácil. Perde logo que... Agora tem que vencer ela, né? Aí ela a gente não ganha nunca, né? Ah, caraca. É isso que dá no fazer não dar o Save State na hora certa. Tá. Foi o seguinte. Deixa eu chegar lá de novo e eu volto a falar com vocês quando a gente chegar lá. Deixa eu chegar lá.